Mármelada de banana Sítio do pica-pau amarelo Tchurutu, tchurutu, tchurutu Tchurutu, tchurutu Tchurutu, tchurutu, tchurutu Tchurutu, tchurutu Tchurutu Boneca de pano é gente Sabugo de milho é gente O sol nascente é tão belo Sítio do Pica-Pau Amarelo Sítio do Pica-Pau Amarelo Rios de prata, piratas Voam sideral na mata Universo paralelo Sítio do Pica-Pau Amarelo Sítio do Pica-Pau Amarelo No país da fantasia No estado de euforia Cidade polisquinela Sítio do pica-pau Amarelo Sítio do pica-pau Amarelo Cidade de mamelo Sítio do pica-pau Amarelo Universo Paralelo Turuturutica Paralelo